Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, certa vez Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, o nosso coração sempre revelará a nós e aos outros qual é o nosso maior tesouro. Pois eles sempre serão prioridade em nossas vidas. O tema de hoje é o perigo das riquezas. O texto é o livro de Mateus capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 30. Queridos, no episódio anterior, nós vimos o encontro do jovem rico com Jesus. Neste encontro, aquele jovem revelou onde estava o seu tesouro. Por isso, pela atitude dele, Jesus levou seus discípulos a observarem uma grande realidade em todos os tempos e em todo o globo terrestre. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 23 diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Primeiro, Jesus fez essa afirmação porque as riquezas têm a tendência de se tornarem um ídolo em nossos corações. É difícil tê-las sem confiar nelas. As riquezas sutilmente nos trazem uma sensação de segurança e bem-estar. E isso elimina a necessidade de um provedor. Então o Senhor não será para eles o seu bom pastor, o provedor e a sua própria segurança. Jesus agora faz uma ilustração para mostrar a impossibilidade humana e não a dificuldade sobre a salvação própria. Mateus 19, 24, Jesus diz assim. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Naqueles dias, a cidade de Jerusalém tinha uma muralha em volta da cidade. E havia buracos chamados de agulhas onde os comerciantes tentavam empurrar e entrar com seus camelos quando os portões da cidade eram fechados ao pôr do sol. Mas o sentido real para a palavra agulha nesse texto é uma agulha que um médico usava em suas cirurgias. Então, realmente é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essa afirmação deixou seus discípulos de boca aberta. Então eles disseram assim a Jesus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem então poderá ser salvo? Queridos, os discípulos eram judeus. Em sua cultura, que era baseada no livro de Deuteronômio 28, que foi escrito por Moisés, Bem, queridos, realmente a Bíblia nos ensina que a obediência e a palavra do Senhor geram bênção em nossas vidas. E a desobediência geram muitas dificuldades. E por isso, talvez nós mesmos temos dificuldade para entender uma passagem bíblica como essa. Mas graças a Deus que Jesus não deixou as nossas mentes com dúvida, logo ele respondeu aos seus discípulos com uma maravilhosa afirmação. Mateus 19, 26 Queridos, humanamente falando, é impossível que alguém seja salvo por si mesmo. E isto, eu não me refiro somente aos ricos, mas também aos pobres. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram, toda a humanidade, toda a humanidade é descendente de Adão. E por isso, todos são pecadores por natureza. Romanos 3 ainda continua dizendo que todos pecaram e afastados estão da gloriosa presença de Deus Pai. Então, Jesus está dizendo que não somente os ricos que estão longe de Deus, mas também os pobres, enfim, toda a humanidade está longe da glória de Deus. Mas Jesus continuou dizendo aos seus discípulos que para os homens é impossível de se salvarem, mas para Deus tudo é possível. Querido, diante de nossas mazelas e pecados, que nos afastavam cada dia mais do nosso Pai Celestial, o próprio Pai tomou uma iniciativa e diante do impossível, ele criou a possibilidade de nos salvar através do sacrifício de seu amado Filho Jesus, que morreu como nosso substituto ali na cruz, para criar para nós a possibilidade de nossa salvação. Veja o que diz em Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 13. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 9. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o excitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça diante de Deus, e com a boca se confessa para a salvação. Pois diz a Escritura, Pedro, querido então, dominado pelo egoísmo, fez uma declaração ao Senhor. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, diz, Senhor, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? O que ganharemos? Queridos, Pedro aqui estava tentando conseguir a sua salvação através de barganha, através de suas próprias obras. Jesus, então, respondeu para Pedro, conduz a afirmação, como nós alcançamos a nossa salvação. Primeiro Jesus fala sobre o galardão que nós recebemos quando nós deixamos tudo por amor a Cristo. Mateus 19, 28. E Jesus respondeu, Em verdade, digo, Pedro, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E tudo aquilo que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais aqui e lhe dará a vida eterna. Primeiro Jesus disse aqui que Deus sempre recompensa aqueles que trabalham em sua seara. O pai não é um patrão injusto. A Bíblia diz que ele é justo e bom e sabe dar boa recompensa aos seus servos. Para os apóstolos, Jesus disse que no milênio, quando Jesus voltar, eles se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Para nós, todos os cristãos de todas as épocas, o Senhor vai abençoar com uma grande recompensa aqueles que rejeitaram as riquezas e os prazeres desse mundo por amor a Cristo e a sua obra. Jesus disse que teremos uma maravilhosa recompensa aqui na terra enquanto caminhamos para o céu como peregrinos e depois receberemos o nosso galardão nos céus e a preciosa vida eterna. Então estaremos para sempre com o Senhor. Mas Jesus então fez a última afirmação em Mateus 19,30, dizendo assim, Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Querido, para Pedro, ou seja, para que o Senhor colocasse por terra todo o egoísmo de Pedro e toda a vanglória humana de tentar ser o nosso próprio Salvador. Se nós, querido, pudéssemos salvar a nós mesmos por meio de nossas obras, então Deus Pai tinha cometido um grande erro ao enviar Jesus Cristo para nos salvar. Mas graças a Deus que Ele provou o seu grande amor por nós enviando Jesus para nos resgatar de nossos pecados. Jesus finalizou aqui, querido, o seu discurso dizendo para Pedro que muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E realmente isso aconteceu. Os primeiros aqui foram os judeus, os primeiros a ouvir o Evangelho. Como Pedro, eles tinham uma mentalidade de salvação através de suas próprias obras e por isso eles rejeitaram o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, a maioria deles serão salvos somente no final da grande tribulação, quando Jesus voltar. Então eles reconhecerão que Jesus é o verdadeiro Messias, o nosso Salvador. Mas graças a Deus que nós, os gentios, que éramos os últimos a ouvirem o Evangelho, nós reconhecemos que somos pobres de espíritos, que somos totalmente pecadores e que não havia possibilidade alguma de nós alcançarmos a salvação. Mas quando ouvimos as boas novas do Evangelho e da graça de Deus, nós abraçamos essa maravilhosa graça, esse favor e merecido e alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós que éramos os últimos, nos tornamos os primeiros a confiar em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, querido, bendita seja a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou e nos encontrou. Deus abençoe você, querido, e até amanhã, se Deus permitir. Amém. Amém.